Eu peço, Senhor, sem sentir a Tua presença, o meu ser, o meu pego dependente, o ser humano da corrente, esconde-nos aqui, e quero o Teu poder. Levante a voz de nós, vamos cantar em bateria, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor e dizer assim, Ainda que, pra te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar, te servirei, porque comigo estarás, Sofrer com Ti é melhor do quebrar, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar, Vamos cantar, mas meus olhos vêm olhar, como um sinal de peste lugar, Eu peço, Jesus, diga isso, Senhor, diga, Senhor, ainda que esteja difícil, tá doendo, Senhor, Mas eu sei que o Senhor está me espalhando, eu sei que o Senhor está me envolvendo, Eu pergunto, Senhor, calma a ele, que está aqui nesta noite, eu pergunto, Senhor, calma a ele, E tua presença, o Senhor está me envolvendo, eu sou eterno, Deus, eu pergunto, Senhor, calma a ele, Estou de novo aqui, estou de novo aqui, estou de novo aqui, quero o Teu poder, Ainda que Para te servir Jesus, eu tenho Que chorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor O que é Perdoa-me Porque as festas Não consigo Deixar Lá no azar Quem mais teus olhos Vem Voltará Como se mal Voltará Neste lugar Escolhi Ainda que Para te servir Jesus, eu tenho Que me humilhar Te humilharei Porque o Senhor Me exaltará Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Porque as vezes Eu não permito O Senhor Me voltar Mais sofrer Mas, hoje, logo as lágrimas Meus olhos Vêm molhar Como se mal Sofrer Sofrer contigo Sofrer contigo E o Senhor Me desculpar Me desculpar Perdoa-me Perdoa-me Neste lugar Neste lugar Aleluia Aleluia